Nossa reportagem veio até a rua Júlio Gonçalves da Silva, no bairro Alto Liliante, em Itauá, onde está sendo construída uma ciclovia. Os moradores não estão satisfeitos com essa obra. A construção, que atualmente está paralisada, tem ganhado grande insatisfação dos moradores que ali residem, como é o exemplo do proprietário do mercantil Avenida. Aqui não destruíram a avenida, mas aqui é a avenida principal de entrada e saída e que não podia acontecer isso. Entrada e saída da cidade, nós somos comerciantes, nós estamos se sentindo prejudicados. Você não pode parar um carro, você não pode. Como é que nós vamos vender o que nós temos para vender no comércio? Se você vende o arnelói, você não pode parar o carro aqui para me comprar alguma coisa. O que nós vamos fazer? Então, eu estou me sentindo prejudicado e não é só eu. Vários comércios aqui não estão bem a favor dessa construção aqui, não, porque não podiam fazer isso. Outra situação que está deixando preocupado alguns donos de estabelecimentos comerciais é o caso do trecho se transformar em mão única, como relatou este empresário para a nossa Web TV Regional. Agora, veja bem, da maneira que eles estão fazendo, não é correto, porque não sinalizaram a rua. Isso aqui ia ser uma mão única e agora ninguém apareceu. Está atrapalhando o comércio, entendeu? Está ficando ruim para a gente fazer a movimentação dos carros. Todo mundo está reclamando. E isso aí vai provocar acidente, como ontem mesmo. Aqui já caiu um rapaz numa moto aqui na frente porque a rua não está sinalizada. Aí eles queriam ter coisa, parar a obra. Cadê o pessoal da obra que começaram a fazer? Ninguém aparece. Eles aparecem para querer multar a gente aqui, o pessoal do trânsito. É o que eles querem, de vir para multar. Eles vieram aqui essa semana e falaram, mas como é que vocês vão multar se a rua não está sinalizada, se vocês não mudaram a mão, continua do mesmo jeito. E aí, como é que você quer multar? Primeiro vamos organizar para poder cobrar. Em contato com o secretário de infraestrutura do município de Itauá, Ariel do Lima, o mesmo informou que a empresa começou a colocar pedras de cimento, bem como aterro na parte final do trecho. E com isso, será necessário fazer alguns ajustes no trânsito. Ainda segundo o gestor da pasta, a empresa tem um prazo de 180 dias para concluir a obra. Autarquia Municipal de Trânsito, AMT, informou que um estudo técnico está em fase de finalização em relação às alterações do fluxo de veículos na rua Júlio Gonçalves da Silva, trecho BR-020-AC176, tendo em vista a implementação da ciclovia no referido trecho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí